A procura por Guilherme estava suspensa desde janeiro e só foi retomada depois que o carro dele foi encontrado na quarta-feira por um pescador próximo ao local, onde o jovem havia desaparecido. Meu primo pescador estava pescando aqui, localizou o veículo que caiu da ponte. Está bem próximo da ponte ainda. Carlinhos, você estava pescando e você visualizou o carro, é isso? Você chegou aí perto dele? O automóvel foi retirado do rio e durante uma vistoria no interior foi encontrada uma arcada dentária. Em janeiro as buscas envolveram até um sonar emprestado pelo Instituto Oceanógrafo da USP e chegaram a ser suspensas. O acidente aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano, quando o carro conduzido por Guilherme entrou no canteiro central e desapareceu no rio. Segundo familiares, Guilherme havia passado as festas de fim de ano em Poços de Caldas e retornava para Campinas quando desapareceu. A Polícia Militar Rodoviária informou que o veículo transitava pela rodovia governador doutor Adhemar Pereira de Barros, quando, por motivos a serem apurados, entrou no canteiro central e, na sequência, caiu dentro do rio Mojiguassu. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 169. Já Renovias, concessionária que administra o trecho, disse que o acidente aconteceu após o veículo colidir com uma placa de sinalização. As causas ainda são investigadas.